Tanto graças e louvores É que é ruim de casa É que é ruim de casa Tanto graças e louvores O velhinho chorava O frio que havia O frio que havia O frio que estava Quando estendia A gavita e lavava Ai o velhinho Chora, chora E o velhinho Chora, chora Chora pelo chapatinho Chora pelo chapatinho Vai achar que lhe tem Esmota A chagreia Te dê o chola E o velhinho Chora pelo chapatinho E o velhinho Chora pelo chapatinho Arborriquito Vamo outra vai Caber o nino Que senhora tem Que senhora tem Que senhora adora Arborriquito Amor vai embora Quando bye no mar Plá dopo Lá no meio No mar Where no ar Mó Lí View A senhora, que uma areia e outra tia, que uma areia e outra tia, a árvore quinto, a muda vai, a ver o rino que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora adora, a árvore quinto, a muda vai embora. Que o galo cantou, cantou, cantou com muita alegria, cantou com muita alegria. Que é ser o teu rino, que a nasceu o teu rino, e tu de a virca e faria, que uma areia e outra tia, a árvore quinto, a muda vai, a ver o rino que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora adora, a árvore quinto, a muda vai embora. Que era o teu rino, que uma areia e outra tia, 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 que um do rino que a senhora tem, Dá o nome, dá o sanguíno, arco o riquito, vamos lá embora. Abre o riquito, que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora adora. Abre o riquito, vamos lá embora. Abre o riquito, que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora tem. Abre o riquito, vamos lá embora. Abre o riquito, vamos lá.